Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de um leite vegetal especial, uma receita incrível, que fica com um sabor muito suave e ela é muito barata, é o leite vegetal de banana. Não sei se você já tomou alguma vez, mas não fica com gosto de banana. Vou te explicar como fazer para ele ficar com esse sabor mais dentro e substituir em várias preparações, você vai amar, é muito fácil, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar, com certeza. Aproveita também e dê um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho entre os vídeos de dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, arroba Nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a fazer esse nosso leite vegetal maravilhoso e barato. O primeiro ingrediente que eu vou ter aqui já no meu liquidificador é o leite, o leite é água. Mas aí, lembra que os ingredientes com as quantidades, a informação nutricional por porção, eu vou ficar aqui embaixo também para te ajudar, está bom? Então, eu tenho a água aqui, vou adicionar aqui a banana. A banana que eu estou usando aqui está congelada já, isso é importante para dar a consistência que a gente quer o leite, esse leite vegetal, não é? E a banana não pode ser uma banana muito madura, diferente do que a gente fala nas receitas de doce e tudo mais, nessa receita aqui, o ideal é que você busque aquela banana que está levemente verdinha, amarelo bem clarinha, sabe? Que está começando a amadurecer, porque essa banana tem um sabor mais neutro, então vai ficar com o sabor, enfim, né, de uma bebida vegetal, você não vai sentir aquele sabor tão forte de banana. Eu digo isso porque, não que seja um problema ter gosto de banana, né, a banana é deliciosa, mas às vezes você vai querer usar isso aqui, por exemplo, para um bolo, para fazer uma panqueca, para fazer um molho, né, uma preparação, e você não quer que fique com gosto de banana, quer que entre só no lugar do leite mesmo, e aí dessa forma vai funcionar super bem. Vou botar aqui uma pitadinha de sal, ainda para cortar um pouco esse sabor da banana, e um pedacinho, ó, micro, super pequeno de gengibre, também vai servir para dar um sabor um pouco diferente, se não vai servir exatamente do que, e dar uma cortada ainda maior nesse sabor da banana. Lembra também que o gengibre, ele é muito interessante porque ele é termogênico, porque ele ajuda a diminuir a produção de gás no nosso intestino, então é maravilhoso acrescentar, mas eu tenho um vídeo aqui, inclusive, falando mais o que acontece, se você consumir o gengibre, os benefícios do gengibre, e tenho um vídeo falando mais também sobre os benefícios da banana, e eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você, vamos bater. Gente, é só isso, olha que prático, que rápido, para você fazer aí de manhã, na correria, fantástico, eu vou te mostrar a consistência dele, vamos chegar mais pertinho aqui. Deixa eu botar o meu copo aqui, vou pegar um copão grandão aqui para ficar bonito, mas olha só, a consistência fica realmente bem leitoso, está vendo? Que ele fica com aquela densidade de leite mesmo, então faz aí, porque o sabor é bem neutro, e aí você pode variar, não é? Você pode bater com um pouco de cacau, você pode bater com um pouco de leite de coco, às vezes a gente quer o sabor do coco, mas não quer aquela gordura, a caloria toda do coco, então funciona muito bem se a gente acrescentar um pouquinho de leite de coco, um pouquinho de canela, estou com água na boca, um pouquinho de canela, um pouquinho de abacaxi, então enfim, não é? O que que você faria? Com o que você tomaria? Lembra que eu tenho uma playlist de outras receitas de leite vegetais, pensando justamente nas pessoas alérgicas, nas pessoas que querem retirar o leite por algum motivo da vida, e querem opções para a gente fazer em casa, porque acaba sendo mais barato do que comprar o industrializado, a gente sabe exatamente o que tem dentro, não é? Sem açúcar, sem nada, nenhum conservante, nada disso. Nessa minha playlist eu tenho uma receita de leite de coco caseiro, que delícia, leite de arroz, leite de amendoim, leite de amêndoas, leite de aveia, e agora essa daqui vai para lá também. Me conta qual é o leite vegetal que você mais costuma utilizar aí no seu dia a dia, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, e principalmente com quem precisa, com quem é alérgico e quer outras ideias. Vamos juntos, sem você, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Agora eu vou dar aquela provadinha e te falar o gosto que fica. Gente, zero gosto de banana. O cheiro talvez seja um pouquinho, mas assim, muito lá no fundo, agora gosto, paladar, nada. Inclusive, ele é naturalmente doce, não é? O que é bom. Às vezes para as crianças que são alérgicas, é uma boa opção, porque ele já é naturalmente docinho. Eu acho que ele lembra muito o sabor do leite de amêndoas, leite de amendoim. É um sabor muito, muito neutro mesmo. Delicioso, e a cremosidade dele, a consistência é muito boa. Faz aí que você vai se surpreender, e me conta aqui embaixo depois como é que ficou. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum... Hum...